Então, acho que foi algo bem natural, eu comecei a tocar em 2005, sempre fui envolvido com muitas baladas e tudo mais, depois eu fiz uma faculdade de produção de música eletrônica em 2009 e foi indo, estou aí até hoje, há 15 anos. Então, o que a música eletrônica representa para mim, pode parecer meio clichê, mas é minha vida, né? Tudo que eu faço, todos os meus objetivos, tudo o meu sonho, tudo que eu planejo, tudo tem a música eletrônica envolvida, então ela faz parte da minha vida. Minha maior referência na música eletrônica é o Jamie Jones, não só pelas suas produções, mas pelo papel que ele tem na cena e no mercado e tudo que ele desenvolve e todo o time, toda a crew que ele tem, eu acho muito, muito legal. Minhas produções são voltadas para o mercado europeu, eu faço um tech house com inspirações da Hot Creations, Stereo Productions, Moor Harbor, Deeper Fat e muitas outras aí. A linha de som que eu produzo, que é um tech house, minimal house, ele é voltado mais para a Europa, aqui no Brasil tem um tech house bem forte também, mas não é exatamente o que eu ando produzindo, mas não deixa de ter um nicho bem legal onde eu estou enquadrado ali. Então galera, fica ligado aí que eu estou fazendo um trabalho bem intenso, bem forte em estúdio, estou com bastante lançamento programado para sair agora por aí, também estou indo para Miami Music Week agora em março, então quem estiver por lá, estamos juntos, é nóis!